Eu vim aqui na praia, a meia quadra de onde eu moro, para coletar uma planta e mostrar aqui para vocês. Tem vários nomes. Um nome que é utilizado é o beldroega da praia. É uma planta alimentícia não convencional. Essa planta ocorre em todo o nosso litoral e ela é rica em minerais e também tem uma boa quantidade de proteínas. Por isso nós podemos utilizá-la em saladas, em pratos refogados e também em suco. Essa plantinha aqui eu posso cultivar na minha casa para levar do cultivo ao prato. É uma planta que vale realmente, vale a pena. É refrescante e é uma planta que faz muito, muito bem à saúde. Beldroega da praia para todos nós, por uma alimentação com mais saúde.